ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Contrabando, mais de 100 mil carteiras de cigarro do Paraguai são apreendidas na Zona Norte. Travesti é executado a facadas na Zona Centro-Sul da capital. Caminhão é destruído em incêndio na Avenida do Turismo, Zona Oeste. Dois homens são presos e pescado ilegal é apreendido na Panaí. Iranduba, mil pessoas recebem atendimento oftalmológico em mutirão de saúde. Cultura e história, passeio ao Seringal Vila Paraíso se transforma em opção de férias. E a dificuldade de famílias que perderam a ligação por terra com a sede do município de Iranduba é o fenômeno das terras caídas, que já destruiu parte da estrada da Várzea. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Polícia Civil apreendeu mais de 100 mil carteiras de cigarro contrabandeado do Paraguai. A carga estava na Zona Norte da capital. Foi preciso um caminhão da Polícia Civil para transportar a mercadoria. Ela estava escondida em uma casa alugada pelos suspeitos no Nossa Senhora de Fátima II, Zona Norte da capital. A polícia chegou até o local depois de abordar a dupla em um veículo em situação suspeita no bairro. A equipe da DRFV resolveu abordar e lá encontramos vários pacotes de cigarros, o que nos chamou a atenção. Entrevistamos as duas pessoas que estavam no veículo separadamente. Havia muita contradição, estavam nervosos. Até que um deles resolveu confessar que havia muito mais cigarros na casa onde eles haviam alugado aqui em Manaus. Segundo a polícia, mais de 100 mil carteiras de cigarros estavam distribuídas em 200 fardos. Tudo sem documentação e vindas do Paraguai. A mercadoria foi avaliada em 500 mil reais. Eles informaram que são comerciantes e que resolveram fazer, atender um pedido de um comerciante de Porto Velho, cujo nome vai ser investigado agora ao longo do inquérito. E aí informaram que trouxeram essa carga, foi embarcada em Porto Velho para ser comercializada aqui em Manaus. Irã Cunha, de 24 anos, é natural do Acre, e Jeová Costa, de 39, da Bahia. Os dois foram encaminhados à sede da Polícia Federal e vão responder pelo crime de contrabando. Um travesti foi morto a facadas no Aleixo, zona centro-sul da capital. Cleteilson Alves tinha 23 anos e era conhecido pelos amigos como Ketlin. Ele trabalhava como garota de programa em um ponto de prostituição na zona centro-sul da capital. Segundo as colegas de trabalho de Ketlin, o crime aconteceu por volta das duas e meia da manhã. Ela aguardava clientes aqui neste ponto, quando um homem ainda não identificado chegou em um carro preto e conversou com outras duas garotas. Foi então que as colegas chamaram a vítima e o homem perguntou quanto era a hora do programa. Depois de uma conversa, o suspeito atacou Ketlin. O SAMU foi chamado, mas ela não resistiu aos golpes e morreu no local. Os familiares disseram que câmeras de segurança instaladas no local do crime devem ajudar nas investigações da polícia. Tinha câmera de segurança e a mãe dele vai procurar ver realmente o que foi que aconteceu. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, Ketlin foi atingida com golpes de faca. O velório foi realizado na Casa de Parentes, na Redenção, zona centro-oeste de Manaus. E o corpo deve ser enterrado amanhã no cemitério Tarumã. Em Coari, um empresário do ramo de panificação foi morto. Cinco homens invadiram a casa dele. Júlio Rocha de Souza, de 79 anos, reagiu depois que a família foi feita refém e acabou atingido com um tiro no peito. Segundo a polícia, quatro assaltantes já foram presos e um continua foragido. Nada foi levado da casa do empresário. E a corrida nas livrarias pelo material escolar não está nada fácil. Hoje, quem foi às compras enfrentou o comércio lotado e precisou ter muita paciência. Nesta livraria da zona leste da cidade, a movimentação foi intensa. A corrida aumentou bastante, a gente está fazendo um esforço para ajudar todo mundo, para os pais serem satisfeitos. Por aqui, quem comandava a lista era a Maria Eduarda. Ela veio com o pai comprar o material escolar e organizava tudo o que era colocado na cesta. Eu estou marcando aqui. Cada item que você encontra, você marca na lista. É. Assim fica mais rápido. E mais fácil. Ela que já escolhe, no caso, e com a ajuda dela é melhor ainda. Já no centro da capital, foi onde Natália encontrou os preços mais em conta, depois de fazer uma pesquisa em várias livrarias. No passado, eu fiz uma pesquisa, já tinha feito compra em outras lojas e percebi depois, no final, que essa loja aqui era melhor mesmo, em variedade, em qualidade, em preço. Quem deixou para comprar o material escolar em cima da hora, precisou enfrentar as filas e a falta de alguns livros no estoque. A gente paga o preço por deixar em cima da hora para comprar, né? Faltam alguns livros e o livro é o mais importante, né? Para a criança. Para atender o aumento da demanda nesse período, este gerente contou que foi preciso renovar o estoque todas as semanas. Principalmente agora, no finalzinho de janeiro, está crescendo o movimento, que eles estão limpando o cartão e tudo. Eles estão vindo agora, aumentou, entendeu? A gente está esperando até meados de fevereiro essa movimentação intensa. É, não tem jeito. Para não começar as aulas sem material escolar, é preciso ter muita paciência. Daqui a pouco, passeio no Museu do Seringal Vila Paraíso é opção cultural e histórica nas férias. E mais, estrada engolida por erosão e deixa a comunidade sem ligação por terra com Iranduba. A gente volta já!